E olha, o final de semana está propício para quem gosta de valorizar os eventos culturais aqui da nossa cidade. O Projeto Casulo está por aqui e a Mari Verdam traz mais informações. Sábado, dia 22 de abril, a partir das 7 da noite, a banda Projeto Casulo estará aqui em Três Lagoas, no espaço Casa do Mateus. O evento terá abertura com a cantora Alba Alessa e conta também com oficinas de composição, ritmo, percussão e também gestão de projetos culturais na área da música. As inscrições para essa oficina são gratuitas. E o músico Elton Chaves fala um pouquinho deste evento. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Nino do Projeto Casulo, passando para convidar todos vocês aí de Três Lagoas e região para a turnê Memória e Identidade, que estará sendo realizada lá na casa do Mateus. Estão todos convidados. Teremos vivências artísticas na parte da tarde, oficinas de composição, ritmo e percussão e gestão de projetos culturais na área da música. Vocês podem estar fazendo a inscrição no site do projeto, que é www.projetocasulo.com ou também os shows gratuitos que terão, que vai ser show de abertura com a artista local aí da região Alba Alessa e depois o show de encerramento do Projeto Casulo, lá na casa do Mateus. Estão todos convidados e é gratuito. As vagas para as oficinas é limitadas, viu? Então quem ainda não fez, corre para fazer, tá bom? Um cheiro, gente. Beijo e até dia 22. O projeto Casulo faz parte do Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Além de suas composições, a banda também canta músicas de outros cantores e de diversos estilos musicais. E vai ter algumas intervenções também culturais, né? A dança, a poesia, para estar brilhantando mais ainda esse dia, né? É tão maravilhoso, então vai estar gostoso. Então os frequentantes da minha casa, vai chegar no dia, então vai vir uma coisa completamente diferente, uma configuração totalmente diferente, uma alegria totalmente diferente, né? Porque vai ser dois ritmos totalmente gostoso, né? Bem brasileiro, que é da Alba, e também deles que misturam, né? Todo esse ritmo de baião. A Casa do Matheus é um espaço onde acontecem outros projetos culturais, como danças, capoeiras e rodas de convivência. A minha casa é muito conhecida por causa dos eventos temáticos que tem. É a Noite Afro, que a gente faz todo ano, em comemoração do Dia da Consciência Negra. Tem Festa da Roça, tem Noite Nordestina, tem Estrogonarte, tem... Então, enquanto a gente não tem muito nóis, vai inventando depois, né? Alguma coisa. Vários tons do samba, centenário do samba que a gente comemorou também. E já teve feiras, já teve festivais de rock. E esse projeto, escolheram a minha casa. Tinha que escolher um ambiente em Três Lagoas para estar apresentando esse projeto deles, né? Esse último trabalho. Avisava, assim, eles percorrerem em três cidades e apresentar o trabalho deles, que é um trabalho magnífico, né? Além deles misturar toda uma brasilidade, assim, do samba com baião, com forró. Eles cantam todos caracterizados. Tem música também de conscientização, de ambiental. Então, eles são muito, assim, ótimos mesmo. E já fizeram trabalho na religião quilombolas. Eles são bem, assim, bem ecléticos mesmo, né? Audaciosos no seu projeto. E também nas músicas que eles executam, né? Então, dia 22, nós vamos estar tendo o prazer de receber, né? Esse projeto casula aqui em Três Lagoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho